Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Brabhupad. Canto 1, Capítulo 2, Verso 1 O Grashvara, Sutta Goswami, o filho de Ramaharshanar, estando totalmente satisfeito com as perguntas perfeitas dos brahmanas, Agradeceu-lhes e então tentou responder. Significado Os sábios de Naimsharanya fizeram seis perguntas a Sutta Goswami, e assim ele as está respondendo, uma por uma. Verso 2 Shrila Sutta Goswami disse Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao grande sábio, Shukadev Goswami, Que pode penetrar os corações de todos. Quando ele partiu para dedicar-se à ordem de vida renunciada, Sanhás, Deixando o lar sem se submeter à reforma pelo cordão sagrado, Ou as cerimônias observadas pelas castas superiores, Seu pai, Vyasdev, assustado com a separação dele, exclamou, Ou meu filho, na verdade, apenas as árvores, que estavam absortas nos mesmos sentimentos de separação, Ecoaram em resposta ao pai aflito. Significado A instituição de Varna e Ashrama prescreve muitos deveres regulativos a serem observados por seus seguidores. Tais deveres prescrevem que um candidato desejoso de estudar os Vedas Deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno e pedir-lhe que o aceite como discípulo. O cordão sagrado é o sinal daqueles que são considerados competentes para estudar os Vedas através do Acharya, Ou o mestre espiritual fidedigno. Srila Sukadev Goswami não se submeteu a essas cerimônias purificatórias, Porque desde o nascimento já era uma alma liberada. Geralmente, um homem nasce como um ser comum, E através do processo purificatório, nasce pela segunda vez. Quando vê uma nova luz e busca orientação para o progresso espiritual, Ele se aproxima de um mestre espiritual que lhe dê instruções sobre os Vedas. O mestre espiritual aceita somente o indagador sincero, como discípulo, e dá-lhe o cordão sagrado. Dessa maneira, um homem torna-se duas vezes nascido, ou Duidya. Após qualificar-se como Duidya, uma pessoa pode estudar os Vedas. E após tornar-se bem versada nos Vedas, ele se torna um Vipra. O Vipra, ou Brahmana qualificado, realiza então o absoluto e avança mais na vida espiritual, Até que alcança o estágio Vajnava. O estágio Vajnava é o status pós-graduado de um Brahmana. O Brahmana progressivo tem necessariamente que se tornar um Vajnava, Pois o Vajnava é um Brahmana autorrealizado e erudito. Shilashukadev Goswami foi um Vajnava desde o começo. Portanto, ele não precisou submeter-se a todos os processos da instituição Vajnava. Em última análise, o objetivo do Vajnava-dharma é transformar um homem cru em um devoto puro do Senhor, ou um Vajnava. Portanto, qualquer um que se converta em um Vajnava, aceito pelo Vajnava de primeira classe, ou Vajnava Uttamadikari, Já é considerado um Brahmana, sem olhar a seu nascimento ou feitos passados. Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitou este princípio e reconheceu Shila Haridas Thakur como o acharya do santo nome, Embora Thakur Haridas tivesse aparecido em família maometana. Concluindo, Shilashukadev Goswami nasceu Vajnava e, portanto, o caráter bramínico era lhe inato. Ele não teve que se submeter a nenhuma cerimônia. Qualquer pessoa de nascimento baixo, seja ela Kirata, Huna, Andra, Pulinda, Bukasha, Abhira, Shumba, Yavanakasha, ou mesmo inferior, pode ser liberada e promovida a mais elevada posição transcendental, pela misericórdia dos Vajnavas. Shilashukadev Goswami foi o mestre espiritual de Shishuta Goswami, que, portanto, oferece suas respeitosas referências a Shilashukadev Goswami, antes de começar a responder às perguntas dos sábios de Naimsharanya. Verso 3 Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências. A ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vajnava, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este superconfidencial suplemento à nata do conhecimento védico. Após tê-la assimilado pessoalmente pela experiência. Significado Nesta oração, Shri La Suta Goswami praticamente sumariza toda a introdução do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é um comentário suplementar natural sobre os Vedanta Sutras. Os Vedanta Sutras, ou Brahma Sutras, foram compilados por Vyassadev. Visando apresentar apenas a nata do conhecimento védico. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre esta nata. Shri La Suka Dev Goswami era um mestre que havia compreendido completamente o Vedanta Sutra. E, consequentemente, ele também compreendeu pessoalmente o comentário, o Srimad Bhagavatam. E apenas para mostrar sua ilimitada misericórdia para com os confundidos homens materialistas que querem sobrepujar completamente a ignorância, ele recitou pela primeira vez este conhecimento confidencial. Não tem cabimento ou alegação de que um materialista pode ser feliz. Nenhuma criatura materialista, seja ele o grande Brahma ou uma formiga insignificante, pode ser feliz. Todos tentam fazer planos permanentes para serem felizes, mas todos são frustrados pelas leis da natureza material. Portanto, o mundo materialista é chamado de a região mais escura da criação de Deus. Todavia, os infelizes materialistas poderão sair desta região se simplesmente o desejarem. Desafortunadamente, eles se revelam tão tolos a ponto de não quererem escapar. Por isso, são comparados ao camelo, que saboreia ramos espinhentos porque gosta do sabor dos galhos misturados com sangue. Ele não compreende que se trata de seu próprio sangue e que sua língua está sendo cortada pelos espinhos. Analogamente, para o materialista, seu próprio sangue é doce como mel. E embora seja sempre molestado por suas próprias criações materiais, ele não quer escapar. Tais materialistas são chamados carmies. Dentre centenas e milhares de carmies, apenas alguns talvez se sintam cansados da ocupação material e desejem sair do labirinto. Essas pessoas inteligentes chamam-se ghanis. O Vedanta Sutra é dirigido a tais ghanis. Mas, Shila Vyasadev, sendo a encarnação do Senhor Supremo, pôde prever o mau uso do Vedanta Sutra por homens inescrupulosos e, portanto, pessoalmente suplementou o Vedanta Sutra com o Bhagavat Purana. É claramente dito que este Bhagavatam é o comentário original sobre os Brahma Sutras. Shila Vyasadev também ensinou o Bhagavatam a seu próprio filho, Shila Shukadev Goswami, que já estavam no estágio liberado de transcendência. Shila Shukadev compreendeu-o pessoalmente e então o explicou. Pela misericórdia de Shila Shukadev, o Bhagavata Vedanta Sutra está à disposição de todas as almas sinceras que querem livrar-se da existência material. O Shilamad Bhagavatam é o comentário incomparável sobre o Vedanta Sutra. Shripad Sankaracharya intencionalmente não tocou nele, porque sabia que ser-lhe-ia difícil superar o comentário original. Ele escreveu seu Shariraka Bhashya e seus assim chamados seguidores censuraram o Bhagavatam como se este fosse alguma inovação. Não devemos nos deixar desencaminhar por tal propaganda feita contra o Bhagavatam pela Escola Mayavada. A partir deste shloka introdutório, o estudante neófito deve entender que o Shrimad Bhagavatam é a única literatura transcendental destinada àqueles que são Parmahamsas e estão completamente livres da doença material chamada malícia. Os Mayavades são invejosos da personalidade de Deus, apesar de Shripad Sankaracharya ter admitido que Narayana, a personalidade de Deus, está acima da criação material. Os invejosos Mayavades não podem ter acesso ao Bhagavatam, mas aqueles que estão realmente ansiosos por sair desta existência material podem abrigar-se neste Bhagavatam, porque ele foi proferido pelo liberado Shrila Shukadeva Goswami. É o arxote transcendental com o qual se pode perceber perfeitamente a transcendental verdade absoluta, compreendida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Verso 4 Antes de recitar este Shrimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o Ser Humano Supremo, a Mãe Sarasvati, a Deusa da Sabedoria, e a Shrila Vyasadev, o Autor. Significado Todas as literaturas védicas e os puranas são destinados a conquistar a mais escura região da existência material. O ser vivo está no estado de esquecimento de sua relação com Deus, devido a se sentir demasiadamente atraído pelo gozo material dos sentidos, desde tempos imemoriais. Sua luta pela vida no mundo material é perpétua, e não lhe é possível livrar-se dela apenas fazendo planos. Se ele quiser realmente vencer esta perpétua luta pela vida, terá que reestabelecer sua eterna relação com Deus. E alguém que queira adotar estas medidas remediadoras tem que se abrigar em literaturas tais como os vedas e os puranas. Os tolos dizem que os puranas não têm relação com os vedas. Não obstante, os puranas são explicações suplementares dos vedas, destinados a diferentes tipos de homens. Os homens não são todos iguais. Há homens conduzidos pelo modo da bondade, outros pelo modo da paixão, e outros ainda pelo modo da ignorância. Os puranas são divididos de tal forma que qualquer classe de homens possa tirar proveito deles e gradualmente recuperar sua posição perdida, livrando-se da árdua luta pela vida. Shilasuta Goswami mostra como se deve cantar os puranas. Isto pode ser seguido por pessoas que aspiram a ser pregadores da literatura védica e dos puranas. O Shrimad Bhagavatam é o purana imaculado e é especialmente destinado àqueles que desejam livrar-se definitivamente do emaranhamento material. Verso 5 Ó sábios, justamente me fizestes vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Sr. Krishna, sendo, por isso, relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu completamente. Significado Uma vez que se afirmou aqui, anteriormente, que no Bhagavatam a verdade absoluta deve ser conhecida, as perguntas dos sábios de Namisharanya são adequadas e justas, porque se referem a Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. No Bhagavad Gita 1515, a personalidade de Deus diz que em todos os Vedas não há nada senão a urgência de buscar por Ele, o Sr. Krishna. Assim, as perguntas concernentes a Krishna são a essência de todas as indagações védicas. O mundo inteiro está cheio de perguntas e respostas. Os pássaros, as bestas e os homens estão todos atarevados, perpetuamente, fazendo perguntas e dando respostas. Pela manhã, os pássaros nos ninhos ocupam-se com perguntas e respostas e, à tarde, os mesmos pássaros regressam e novamente se ocupam com perguntas e respostas. O ser humano, a menos que esteja profundamente adormecido à noite, está ocupado com perguntas e respostas. Os negociantes no mercado estão ocupados com perguntas e respostas, assim como os advogados no tribunal e os estudantes nas escolas e faculdades. Os legisladores no parlamento também estão ocupados com perguntas e respostas e os políticos e os jornalistas estão todos ocupados com perguntas e respostas. Embora continuem fazendo tais perguntas e respostas ao longo de suas vidas, eles não estão absolutamente satisfeitos. Só se pode obter a satisfação da alma com perguntas e respostas sobre o assunto Krishna. Krishna é o nosso mais íntimo mestre, amigo, pai ou filho e objeto de amor conjugal. Esquecidos de Krishna, levantamos muitos assuntos para perguntas e respostas, mas nenhum deles é capaz de nos dar satisfação completa. Todas as coisas, afora Krishna, dão apenas satisfação temporária. Portanto, se quisermos satisfação completa, teremos que adotar as perguntas e respostas sobre Krishna. Visto que o Srimad Bhagavatam trata de perguntas e respostas que se relacionam com Krishna, podemos obter a satisfação máxima apenas por ler e ouvir esta literatura transcendental. Deve-se aprender o Srimad Bhagavatam e dar uma solução integral a todos os problemas da vida. A todos os problemas pertinentes aos temas social, político, religioso. O Srimad Bhagavatam e Krishna são a soma total de todas as coisas. A Suprema Ocupação Dharma para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor Transcendental. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Significado Nesta afirmativa, Sri Suta Goswami responde a primeira pergunta do sábio de Namisharanya. Os sábios pediram-lhe para resumir toda a amplitude das escrituras reveladas, e apresentar a parte mais essencial, para que as pessoas caídas, ou as pessoas em geral, pudessem facilmente adotá-las. Os Vedas prescrevem dois tipos diferentes de ocupação para o ser humano. Um chama-se Pavriti Marg, ou caminho do desfrute dos sentidos. E o outro chama-se Nivriti Marg, ou caminho da renúncia. O caminho do desfrute é inferior, e o caminho do sacrifício pela causa suprema é superior. A existência material do ser vivo é uma condição doente da vida real. Vida real é a existência espiritual, ou a existência Brahma-Buddha, onde a vida é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. A existência material é temporária, ilusória e cheia de misérias. Não se encontra felicidade absolutamente. Faz-se apenas tentativas fúteis de se livrar das misérias, e a cessação temporária da miséria é falsamente chamada de felicidade. Portanto, o caminho do desfrute material progressivo, que é temporário, miserável e ilusório, é inferior. Mas o serviço devocional ao Senhor Supremo, que leva a vida eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, é chamada ocupação de qualidade superior. A qualidade superior é às vezes poluída ao ser misturada com a qualidade inferior. Por exemplo, a adoção do serviço devocional em troca de ganho material é sem dúvida um obstáculo no caminho progressivo da renúncia. A renúncia ou a abnegação pela causa última é certamente uma ocupação melhor do que o desfrute na condição doente de vida. Tal desfrute só faz agravar os sintomas da doença e aumentar sua duração. Portanto, o serviço devocional ao Senhor tem que ser de qualidade pura, isto é, sem o menor desejo de desfrute material. Deve-se, portanto, aceitar a ocupação de qualidade superior sob a forma do serviço devocional ao Senhor, sem nenhum vestígio de desejo supérfluo, ação frutiva e especulação mental. Isto é suficiente para nos levar ao alívio perpétuo em seu serviço. Propositadamente, temos definido Dharma como ocupação, porque o significado básico da palavra Dharma é aquilo que sustém a existência de alguém. A manutenção da existência de um ser vivo consiste em coordenar suas atividades com sua eterna relação com o Supremo Senhor Krishna. Krishna é o pivô central dos seres vivos e a entidade viva toda atrativa, ou a forma eterna entre todos os outros seres vivos, ou formas eternas. Todo e cada um dos seres vivos tem sua forma eterna na existência espiritual, e Krishna é a atração eterna para todos eles. Krishna é o todo completo, e tudo ou mais é sua parte integrante. É uma relação de servo e servido, que é transcendental e completamente distinta de nossa experiência na existência material. Esta relação de servo e servido é a forma mais congenial de intimidade. Pode-se perceber isto à medida que progride o serviço devocional. Todos devem ocupar-se neste transcendental serviço amoroso ao Senhor, mesmo no atual estado condicionado de existência material. Isto gradualmente nos orientará para a vida real e nos satisfará completamente. Verso 7 Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, se Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Quem considera que o serviço devocional ao Supremo Senhor Sri Krishna é algo assim como os assuntos sentimentais materiais, pode argumentar que sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendados nas escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, ou serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente, se diz que o culto Bhakti é destinado aos shudras, vaixas e a menos inteligente classe feminina. Mas realmente, não é assim. O culto Bhakti é a mais elevada de todas as atividades transcendentais e, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É sublime para os devotos puros que são sérios quanto ao entrar em contato com o Senhor Supremo e é fácil para os neófitos que estão apenas no limiar da casa de Bhakti. Alcançar o contato com Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é uma grande ciência que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os shudras, vaixas mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos shudras de nascimento humilde. Isto para não falar dos homens da classe elevada, tais como os brahmanas qualificados e os grandes reis auto-realizados. Outras atividades de alto nível designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc., todas elas são corolários que fluem do puro e científico culto Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte como pensam os homens com o pobre fundo de conhecimento. Naishkarma significa não se ocupar em atividades que produzam efeitos bons ou maus. A simples negação não significa negação do positivo. Negação do que não é essencial não significa negação do essencial. Do mesmo modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às coisas superiores. De forma semelhante, o culto Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, tira-o do gozo material dos sentidos. Este é o sinal de um devoto puro. Ele não é um tolo, tampouco está envolto em energias inferiores, nem tem valores materiais. Isso não é possível para o raciocínio seco. Na verdade, isto acontece pela graça do Todo-Poderoso. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades, a saber, conhecimento, desapego, etc. Mas aqueles que só têm conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios do culto Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Verso 8 As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com sua própria posição não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Significado Há diferentes atividades ocupacionais em termos das diferentes concepções de vida do homem. Para o materialista grosseiro que não pode ver nada além do corpo material grosseiro não há nada além dos sentidos. Portanto, suas atividades ocupacionais limitam-se ao egoísmo concentrado e extenso. O egoísmo concentrado centraliza-se em torno do corpo individual isto é visto geralmente entre os animais inferiores. O egoísmo extenso manifesta-se na sociedade humana e centraliza-se em torno da família da sociedade da comunidade da nação e do mundo com vistas ao conforto corpóreo grosseiro. Acima desses materialistas grosseiros estão os especuladores mentais que pairam acima nas esferas mentais e seus deveres ocupacionais consistem em fazer poesia e filosofar ou propagar egoísmo com o mesmo objetivo do egoísmo limitado ao corpo e à mente. Mas acima do corpo e da mente está a alma espiritual adormecida cuja ausência do corpo torna completamente nulo e vazio todo o campo do egoísmo corpóreo e mental. Porém, os menos inteligentes não têm informação das necessidades da alma espiritual. Porque esses tolos não têm informação da alma e de como ela está além do âmbito do corpo e da mente, eles não estão satisfeitos com a execução de seus deveres ocupacionais. Levanta-se aqui a questão da satisfação do eu. O eu está além do corpo grosseiro e da mente sutil. Ele é o princípio ativo potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, não se pode ser feliz simplesmente com o molumento do corpo e da mente. O corpo são apenas coberturas externas surpérfluas da alma espiritual. As necessidades da alma espiritual é que têm de ser satisfeitas. Uma pessoa que simplesmente limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. É preciso conhecer realmente as necessidades do próprio pássaro. A necessidade da alma espiritual é que ela quer livrar-se da limitada esfera de cativeiro material e satisfazer seu desejo de liberdade completa. Ela quer transpor os muros cobertos do universo maior, quer ver a luz livre e o espírito. Esta liberdade completa será alcançada quando ela encontrar o espírito completo, a personalidade de Deus. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de todos. A existência espiritual manifesta-se através do corpo grosseiro e da mente, sob a forma de afeição pervertida à matéria grosseira e sutil. Portanto, temos que nos dedicar a atividades ocupacionais que invoquem nossa consciência divina. Isto só é possível se ouvimos e cantamos as atividades divinas do Senhor Supremo. e qualquer atividade ocupacional que não nos ajude a nos apegarmos a ouvir e cantar a mensagem transcendental de Deus é considerada aqui como mera perda de tempo. Isto porque outros deveres ocupacionais, qualquer que seja o ismo a que pertençam, não podem dar liberação à alma. Mesmo as atividades dos salvacionistas são consideradas inúteis por causa de sua incapacidade de assimilar o manancial de todas as liberdades. O materialista grosseiro pode praticamente ver que seu ganho material limita-se apenas a tempo e espaço ou neste mundo ou no outro. Mesmo que ele suba até Svargaloka não encontrará morada permanente para sua alma ansiosa. É preciso satisfazer a alma ansiosa através do processo perfeito e científico do serviço devocional perfeito.